Música Música Ei pessoal, eu resolvi criar um quadro aqui no meu vídeo de TV pra contar sobre casos sombrios. Espero que vocês gostem. Música E o primeiro caso que eu decidi trazer pra vocês... Música E aí gente? Essa é a casa de Thriller. Olha como ela tá. Basicamente, ela tá bem Thriller. Música 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 Descobri esse jogo aqui, tô achando incrível. Olha lá o carro, consegue filmar? Seasa, São Paulo. O carro bateu e aí tem um monte de melancia no chão. Aí você fala, ah... Pode ser. O que eu tô achando mais realista é o... Repara que tem macacos nas ruas de São Paulo comendo as frutas. Ó, é um barato essa galera gringa que faz os jovens e faz o Brasil assim, né? Olha, eles manjam muito. Porque o Brasil é assim mesmo. São Paulo, você não pode derrubar um caminhão de melancia que os macacos vêm doidos a comer. Olha que loucura. Muito obrigado, pessoal da Capa. Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Eu sei que você tá afim Eu vou trazer você pra mim Solte o som, apague as luzes Fala bom dia pessoal Bom dia Hum Aproveitar que eu tô com a minha roupa Com a aula da informação Pra lembrar todos vocês que hoje Às 18 horas lá no meu canal Tem um vídeo Da minha música autoral Pode fingir Que a gente fez lá na live da Catarse Ficou muito bacana O arranjo ficou muito legal A coreografia ficou muito legal Então vai ser muito bacana Se vocês assistirem É só arrastar pra cima Ativar a notificação Que aí em 18 horas Já rola de assistir Se você tiver vendo esse story Depois das 18 horas Você arrasta pra cima Do mesmo jeito Porque você nem vai ter Que ativar a notificação Você já arrasta e assiste E eu espero que vocês gostem 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 E eu espero que vocês gostem